Quero ser pra você Confiança no que te faz Te faz sonhar todo dia Saber o que pode mais Quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar E eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Acordar todo dia Te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Fez os abertos a te envolver Cada novo sorriso teu Serei vez por amar você Quero ser pra você A alegria de não chegar Trazendo por dia O mundo na sacada Quero ser pra você Confiança no que te faz Te faz sonhar todo dia Saber o que pode mais Quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Quero acordar todo dia Quero te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Fez os abertos a te envolver Cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Ser vivo pra você Ser vivo pra você Ser vivo pra você Pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Fez os abertos a te envolver Cada novo sorriso teu Se me fez por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você